Olá pessoal, eu sou a Fabiana Bologo do canal Delícias da Fafá, isso mesmo, e hoje eu venho com uma receita sensacional, muito deliciosa, que vai agradar muita gente. Imagina aquele docinho de leite em pó, com aquele recheio de morango de uva, humm, que delícia, hein? Isso mesmo, eu vou ensinar aqui pra vocês. Então, se não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho pra receber novas notificações e fique comigo até o final. Pessoal, pra fazer esse docinho de leite em pó é muito fácil e prático, porque não precisa levar ao fogo. Então isso daí já tá ganhando, ó, na frente. Quais são os ingredientes? Três xícaras de leite em pó da sua preferência, meia xícara de açúcar, tanto faz cristal ou refinado. Um terço de leite de coco, tá? Mas aí conforme a massa, a gente vai ver se vai precisar um pouquinho mais de leite de coco ou não. Equivalente a meia lata de leite condensado. Esse é o leite condensado que eu ensinei aqui no canal, mas você pode usar da sua preferência, tá? Pro recheio do nosso docinho, eu tenho uva e morango. Também pode ser ele sem recheio, só o docinho, fica a critério de vocês. E para polvilhar o nosso docinho, leite em pó. Nada mais. Então viu como é fácil? Vamos fazer essa delícia? Então vamos primeiro, nosso leite em pó, nosso açúcar. Leite condensado. Tudo de bom, né? Misturar. Misturar. Depois que os ingredientes estiverem todos bem misturadinhos, nós vamos ter que pôr a mão na massa, né? Agora vamos... Vou pôr o leite de coco. Equivalente a um terço primeiro, tá? Agora vamos lá. Ele fica grudento mesmo. Agora pôr as duas mãos e vamos... Mão na massa. Um pouquinho, mas pouca coisa. Equivalente a uma colher de chá. A mais de leite de coco. Assim, o nosso... A nossa massa fica melhor pra enrolar. E não fica seca. Agora que nossos ingredientes já estão misturados, nós vamos começar a fazer as bolinhas, tá? Mas é bom lavar as mãos pra gente começar com as mãos limpas. Olha só. O meu morango, ele é grande. Então eu não vou poder fazer um docinho com morango. Porque senão ele vai ficar parecendo uma bolinha de pingue-pongue. Então... Eu vou cortar... Pra ficar melhor. Vamos dar início. Muito bem. Começa primeiro com uva. Hum? Tchau, tchau. Gente, os docinhos estão prontos. Olha que fofura. Claro que esses meus docinhos estão parecendo de padaria, mas você pode fazer menor na sua casa. E os recheios são variados, só que eu não sei quem é quem. Morango, uva e sem recheio. Eu até cortei esse daqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Hum, que delícia. Vou experimentar. Hum, que combinação perfeita. Esse azedinho da uva com esse doce. Hum, perfeição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. Ative o sininho pra receber novas notificações. Deixe o seu joinha. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.